Que tal é que foi? Foi complicado porque eu curei, mas... Deve para divertir um bocado. Foi a primeira vez que fizeste assim um...? Foi, e se calhar vou voltar a vir vingar para o ano. Ok. O que é que foi a parte mais difícil? Foi o terreno ser um bocado escorregadio e as pedras, pois tínhamos de estar sempre atentos às pedras para não termos um furo. Aconteceu, mas é coisas que acontecem nas corridas. Ok.